Fala, gente! Tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal! A gente acabou de chegar e a gente vai gravar hoje o review da Carcará 5.5, 6.35 e fica até o final do vídeo porque tem um bônus especial para você! Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos fazer aqui os testes da carabina Carcará. Esse é um projeto que a gente já veio trabalhando nele já há algum tempo. É uma carabina curta, tática e eu vou explicar para vocês qual é a aplicação e por que a gente chegou nesse modelo aqui. Ela demorou um pouquinho porque a gente estava trabalhando aqui o cano, né? Ela usa um cano de 12 polegadas ou 300 milímetros, mas assim, teve que acertar o passo do raiamento, acertar o choque desse cano, né? Que mesmo sendo um cano curto, ele é um cano que tem que oferecer precisão, tá? Bom, qual que é a característica principal, né? Da carabina Carcará. Ela é uma carabina curta, né? Como vocês podem ver, tá? Ela completa, ela tem, ela toda montada aqui, ela dá em torno de 85 centímetros, mais ou menos, de comprimento, tá? Se você tira o cilindro, ela vai ficar com 50 centímetros de comprimento, né? O que permite você carregar ela dentro de uma mochila, numa caixa, ou seja, o transporte é muito simples, tá? Bom, qual que é a proposta de uma carabina curta? É uma carabina tática, uma carabina de fácil movimentação, uma carabina que tem por objetivo principal, né? O tiro tático, ou seja, aquele tiro que você faz sem apoio, entendeu? Então, se você tá num local fechado, né? Onde você não tem muita movimentação, onde você não vai encontrar um ponto de apoio, né? Para você atirar, então você precisa de uma carabina leve, né? E ágil nesse momento para você fazer o seu disparo. Se você tem uma carabina longa, né? Com cano longo, e você tá acostumado a disparar com ela apoiada, então para você fazer um tiro sem apoio, isso já fica meio complicado. O tiro sem apoio é um tiro que você tem que estar habituado a fazer, porque ele tem uma característica muito diferente do tiro apoiado, certo? Bom, pessoal, a carabina caracará, ela não é o tipo de carabina que você vai ter para fazer agrupamento, entendeu? Ou seja, você não vai levar uma carabina como essa daqui no clube de tiro, deixar lá apoiadinha lá, né? E fazer agrupamento de uma polegada. Ela não foi projetada para essa finalidade. É uma carabina, como eu já falei, de uso tático, certo? Isso não significa que você não possa fazer isso. É claro que você pode fazer, certo? Mas assim, a custom tradicional, que já tem um cano de 24 polegadas, é o tipo de arma mais adequado para essa finalidade. Uma carabina de uso tático, ela tem uma proposta muito diferente. A gente vai fazer os testes práticos aqui de tiro, tá? Todos eles vão ser tiros sem apoio, tá? Só segurando a carabina. Então, como você pode observar, ó, é uma carabina muito leve. Ela tem o centro de gravidade dela muito bem balanceado. O peso dela fica mais aqui na parte inferior dela. Ou seja, você movimenta rápido. Tá vendo? Movimenta rápido. Para onde você quiser apontar, movimenta rápido. Se você tiver num local, né? Como eu já falei, com bastante, que tenha bastante obstáculo, né? Que você não consiga movimentar a carabina. Uma carabina longa, para você, já fica mais complicado você fazer isso. E outro detalhe, quem está acostumado a atirar apoiado, se você vai com uma carabina mais longa, antes de efetuar o disparo, você já fica procurando um lugar para você apoiar a carabina para você atirar. Então assim, o tiro extintivo é um tiro que você tem que treinar. Quem está acostumado a fazer tiro apoiado, tem que treinar o tiro extintivo, porque não é toda hora que você está num local e vai encontrar um apoio para você disparar a sua carabina. Beleza, pessoal? Vamos fazer os testes dela para mostrar para vocês. O teste que a gente vai fazer aqui é uma distância de aproximadamente uns 20 metros, tá? Então tem ali umas barrinhas de sabão, tá? Que a gente vai efetuar os disparos nela. E com isso daí a gente já vê já faz já um pré-teste de penetração, né? E o que que é o tiro extintivo, entendeu? Nós vamos fazer o teste hoje na 5.5 e depois nós vamos fazer o teste na 6.35, certo? Bom, esse primeiro teste vai ser esse, tá? Bom, o chumbo que a gente está usando aqui é o Tecnogun, ele tem 15 grains, certo? Vamos lá, pessoal. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse, essa é uma modalidade de tiro que você tem que treinar bastante, porque a tremedeira é grande. Se você está acostumado a tirar apoiado, quando você vai fazer o tiro sem apoio, é complicado. Vamos ver como é que ficou o sabãozinho lá? Um disparo, mais um, de lado. E aqui quase escapou, bicho. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar uma folha aqui e vai fazer um testezinho de grupo para a gente entender o que é essa carabina. A gente ainda está no calibre 5.5, o cilindro dela com 22 mta de pressão, certo? E agora a gente vai fazer um testezinho ali de agrupamento com ela, tá? Lembrando que esses tiros estão sendo feitos sem apoio, certo? O nosso tiro sem apoio. A gente vai colocar um testezinho ali de agrupamento com ela. Bom, vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos lá ver, pessoal? Bom, pessoal, o tiro esportivo é uma coisa impressionante, certo? De todas as modalidades que a gente tem, talvez o tiro sem apoio seja o mais complicado de ser feito, porque isso exige, assim, muita habilidade do atirador, muita concentração e muito sangue frio, entendeu? E assim, se você está acostumado a atirar sem apoio, tenta fazer uma experiência. Faz o tiro apoiado e depois tenta o mesmo resultado com o tiro sem apoio, tá? Bom, pessoal, é isso daqui, ó. Aqui, provavelmente uns 5 centímetros, mais ou menos, tá? Teve dois tiros aqui que escaparem. Vamos agora para 6,35, tá? Ó, Fer, mostra aqui. Ó, cilindro com 20 MPa, tá? Calibre 6,35. E a gente vai fazer o testezinho de agrupamento ali. A distância é a mesma, tá? 20 metros de distância. E vamos ver o resultado que ela apresenta para a gente. E vamos ver o resultado que ela apresenta para a gente. E vamos ver o resultado que ela apresenta. 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 Vamos lá dar uma olhada como é que ficou. Espera aí, deixa eu pegar aqui uma tampinha. Bom pessoal, 635 é uma carabina que tem uma pegada diferente, entendeu? Então assim, se você conseguir segurar a carabina no ponto sem tremedeira, você vai conseguir fazer bons grupos, tá vendo? Aqui ó, centímetros aproximadamente, uma distância de 20 metros, a maioria dos tiros ficaram concentrados aqui. É isso aí pessoal. Prometi e agora eu vou cumprir. Fique com o bônus, depois me conta o que você achou. Nossa proposta desde o início foi que você pudesse ter o kit, utilizar a sua carabina da forma que você quiser. Você dá a sua identidade pessoal para ela, entendeu? O tiro esportivo é um hobby, é um esporte e ele precisa ser praticado, né, de uma forma que ele te atenda da melhor maneira possível. Então a carcará, ela vai estar disponível também no nosso site, na versão kit. Então fique atento, né, que em breve você já vai ter já todas as peças disponíveis para você configurar a sua carcarada do jeito que você quiser. E eu não poderia deixar de agradecer Blackbird. Você que é de Sorocaba ou região ou tá passando por aqui no estado de São Paulo, venha conhecer Blackbird. Tem um stand maravilhoso de tiro, você pode treinar, você pode se inscrever aqui também para participar dos campeonatos. É muito bacana e quando a gente vier fazer um review, por que você não vem junto? Aí participa também da nossa releitura. Blackbird, público, obrigada. Gente, até o próximo vídeo, te espero.